Olá, reunião com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Serviços de Obras, Secretaria de Habitação. Estamos trabalhando nas outras áreas onde há, infelizmente, consumo de drogas na nossa cidade, onde existem essas chamadas mini-cracolantes. Nós vamos agir de forma cuidadosa, evidentemente, para abrigar as pessoas que são consumidoras de drogas e agir contra traficantes. Aqui na cidade de São Paulo não vai ter mais a leniência que existia no passado e traficantes e facções criminosas faziam o que queriam e dominavam áreas da nossa cidade. Então, estamos trabalhando com grupos, governo de estado e prefeitura de São Paulo, com vista a oferecer a melhor condição para abrigar, repito, as pessoas que, lamentavelmente, continuam consumindo drogas. Os demais traficantes, à força da lei, serão presos e condenados. Excelenta.